Boa noite, pessoal. Tudo bem? Já vamos visualizar, o professor Ângelo já está aqui e em alguns minutos iremos iniciar a nossa web. Boa noite, professor Ângelo. Tudo bem? Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos os alunos que estão conosco nessa web. Eu espero que eu possa pontuar algumas questões referentes às políticas educacionais e à educação física e possa ajudá-los a situá-los nessa disciplina. Professor, muito interessante a sua disciplina, como é trabalhado e como é importante a gente ter um consenso na questão que vai ser trabalhado em todas as escolas, através das políticas educacionais. Porque se imaginássemos que cada professor trabalhasse de forma diferente, que tipo de desenvolvimento, o que seria necessário num contexto escolar para a criança se desenvolver. Então, existe uma política educacional que norteia todo esse processo da educação física e do aprendizado também. Porque nós não somos só mente, nós somos corpo, mente, em movimento e desenvolvimento. Professor. É isso que a Patrícia vem colocando. Então, para nós pensarmos um pouco a questão das políticas educacionais, a importância dessa relação, dessa construção histórica estabelecida a partir da participação da comunidade e a partir da sociedade civil, em buscar aparatos legais que sustentem, então, a existência da educação física na escola. E, a partir dos ganhos históricos, é que, então, nós temos hoje uma educação física garantida na Constituição de 1988. Então, assim se estabelece uma relação entre o Estado e a sociedade civil e a sociedade civil, permitindo, então, que a população brasileira, a partir da promulgação de várias leis, no decorrer do século XIX e século XX, estabeleça, então, a educação física enquanto um conteúdo escolar com determinados princípios e determinadas metodologias de ensino. Professor, nós temos algumas questões que foram retiradas da disciplina e que norteiam algumas dúvidas que os alunos pontuaram durante a sua disciplina. Ela é uma disciplina um pouquinho mais teórica, mas é necessário dentro deste contexto educacional, dentro de educação física. Qual é a relação do Estado com a política educacional, educacional, a educação física e o contexto histórico brasileiro? Poderiam nos apresentar alguns pontos interessantes, importantes sobre isso? Porque, quando nos é apresentada a educação física, a gente imagina sempre uma cancha, uma bola e um professor que apenas faz as regras do jogo. Então, quando nos apresentam essas políticas educacionais, a gente vê que é algo exclusivamente preparado para o desenvolvimento das atividades cognitivas, motoras, trabalhos em grupo, social, educacional e histórico. Então, Patrícia, essa questão dos marcos históricos, nós pensarmos algumas possibilidades desse desenvolvimento da política educacional no contexto da educação física, nós devemos nos remeter um pouco à questão histórica, realmente da constituição do sistema educacional brasileiro. Então, se nós pensarmos, remontarmos a história, desde a vinda dos jesuítas aqui para o Brasil, quando o Brasil se tornou colônia de Portugal, nós teremos uma educação muito voltada à questão religiosa. Então, o Estado não assume ainda, aí o aluno pode buscar essa informação lá na unidade 1, do nosso material na plataforma, onde vai contextualizar toda essa questão de 200 anos de permanência de ensino jesuítico no Brasil, onde o Estado ainda não assume, enquanto um mantenedor organizador das políticas educacionais. com a vinda da Família Real e com a reforma do Marquês de Pombal no século XVI, então nós temos aí, a partir deste momento, 1749, o Estado tomando conta, então, da educação brasileira e traçando algumas políticas públicas. Então, a vinda da Família Real, que o Dom João VI vem ao Brasil com a sua família, em virtude de conflitos na França, algumas relações com a França, Portugal entra em guerra, então, a Família Real vem para o Brasil e assume todo esse caráter de desenvolver um sistema de política educacional. O que é importante nesse período, e aí o aluno pode buscar lá no material, que a gente fez a organização a partir da disciplina, é que nós, a partir deste momento, então, temos o Estado enquanto organizador da política educacional. A educação física já aparece muito timidamente nesse contexto. Dom João VI vem para o Brasil e funda alguns colégios, mas existe, então, uma política pública estatal, pelo menos, e que rompe um pouco com a educação pública religiosa que era administrada pela Ordem, pela Companhia de Jesus, pelos jesuítas que são expulsos nesse momento do Brasil, e o Estado, então, toma conta dessa política educacional. A partir de então, nós teremos a criação de escolas de primeiras primárias, primeiras letras, não, escolas primárias, liceus, ginásios e academias. Então, Dom João VI vai possibilitar isso, mas o que é importante a gente pensar é que é uma educação ainda muito voltada para a elite. E fica muito caracterizado, nesse período, que as escolas primárias são muito voltadas para aqueles ofícios mais simples, para também organizar uma demanda vinda do comércio e para os agricultores e camponeses em geral. Então, a gente vai pensar aí uma estruturação do ensino público, de um sistema público, muito mais voltado para a elite. Então, nós teremos os liceus, os ginásios e as academias, que são para os filhos de cafeicultores, pessoas que são mais voltadas para os senhores de engenho, alguns militares da época, e a própria corte portuguesa que vai, então, utilizar esse serviço. Então, é importante pensarmos aí que até a redemocratização do Brasil, quando, em 1988, nós temos a Constituição Federal, esse longo período de tempo, a educação é muito precarizada. A educação física vem nesse contexto, e isso a gente pode ir lá buscar no material, lá na Unidade 1 ainda, observando, assim, essas questões de que a educação física é debatida, mas ainda passa por uma grande necessidade de se compreender a sua função na escola. Até então, a educação primária era muito voltada para o trabalho braçal, o trabalhador braçal, e não se pensava muito, então, em desenvolver atividades filosóficas, sociológicas, que dizem respeito ao corpo, ao conhecimento de si e do mundo, mesmo porque não tinha muita estrutura. Então, no começo do século XX, a educação física, quando ocorre a proclamação da República, nós teremos aí, então, algumas reformas, e na Constituição Federal, de 24 de fevereiro de 1891, o Estado brasileiro vai tornar autônomos os Estados, quanto à sua gratuidade, a gratuidade da educação pública ainda fica na mão de cada Estado, de cada ente federado, nesse período. Então, nós não podemos falar de uma educação gratuita, propriamente dita. É muito importante ressaltar isso, porque a construção histórica vai nos mostrando a dificuldade que o Brasil passa nesses períodos até a gente poder estabelecer que a população brasileira tenha acesso a esse tipo de serviço público gratuito que nós temos hoje. Se nós pegarmos ali, em 1911, a reforma Rivadavia Correia, nós teremos, então, uma regulamentação que vai permitir que as escolas particulares, nesse período, também assumam essa característica de ofertar o ensino, o ensino privado. Então, por isso que nós temos muito, no Brasil, em muitas cidades e municípios, os próprios municípios onde nós temos polo, aqui em Irati também, muitas escolas confeccionais. No caso de Irati, nós tínhamos São Vicente de Paula, o Colégio Santana, o Colégio Sagrado da Família em Ponta Grossa, nós conversamos no polo de Laranjeiras, o Colégio Santana também em Laranjeiras do Sul, são colégios que foram fundados nessa época porque o Estado, então, não promoveu uma política educacional que permitisse a gratuidade pública a todos os brasileiros naquele momento histórico. Então, por isso, surgiram as escolas privadas, a partir dessa lei de Rivadavia, uma reforma de Rivadavia Correia, em 1911. E com todo esse contexto, é muito importante destacar, na história da educação, das políticas educacionais, o Manifesto dos Pioneiros de 1930, onde avultaram figuras como Anísio Teixeira, e que vieram reclamar, então, essa falta da presença do Estado na gratuidade do ensino público. resultou, a partir desses reformadores, então, que na Constituição de 1934, o Estado volta a garantir essa obrigatoriedade da oferta do ensino primário e a sua gratuidade. Então, a sociedade civil, a partir da própria elite brasileira, porque esses intelectuais que fizeram parte de um movimento Escola Novista, de 1930, também eram intelectuais que estudaram na Europa. Então, a gente pensar que existe um movimento aí também muito forte da própria burguesia. em instituições ocorreram a respeito disso, e daí a educação física vai aparecer aí no plano após o sétimo Congresso Brasileiro de Educação Física, que ocorreu no Rio de Janeiro, em 1935, teve como tema central a reflexão sobre o papel da educação física e de ser os professores, porque havia esse debate já na época. Então, é muito importante também pensar naquilo que o Daólio vem falando, alguns autores da área que a gente fez assim, organizou lá no material, que a educação física vem sendo debatida na área educacional, enquanto política educacional, há mais de 150 anos. Não é de hoje que a gente está tentando organizar o ensino da educação física na escola, estabelecendo critérios de como ela deve ser aquilo que você pontuou agora há pouco, para que a gente serve, para que serve a educação física, como a gente vai trabalhar metodologicamente com os fundamentos da educação física. Então, a educação física vem sendo planejada há muito tempo, e nesse período existe essa, então, reclamação, esse congresso que traz, então, à tona uma reflexão a respeito de como podemos melhorar o papel do professor da educação física dentro do contexto escolar. Uma conclusão possível foi que em 1937, na Constituição de 1937, ela foi incluída, só que a concepção da época era para robustez e o melhoramento da raça. Então, o contexto histórico permite analisarmos que é um período muito próximo à Segunda Guerra Mundial, e vão prevalecer conceitos militares para a educação física nesse período. Então, as políticas educacionais são voltadas para formar aquele homem mais robusto, mais enérgico, limpo, que atenda às necessidades daquele período, enfrentem os problemas com força moral. Então, essa é uma educação física que corresponde a um determinado contexto, esse contexto de 1940, 1950. se pensarmos em educação, temos as leis orgânicas de Gustavo Capanema, em 1942, que vai reforçar o caráter profissionalizante da educação, a educação física vai acompanhar esta ideia, essa concepção da formação profissional dos indivíduos, do cidadão brasileiro, no sentido mesmo de preparar o indivíduo para esse mercado de trabalho nascente no Brasil. Já existe o mercado de trabalho, mas havia agora então a expansão de indústrias, e havia-se então essa necessidade além de um homem robusto e que tivesse essa preparação para o trabalho. É importante, então, o aluno, quando for analisar o material, estar lá verificando. A nossa primeira lei de diretrizes e bases que é 4.024 de 1961 e que daí já vai também trazer aqui algumas questões sobre a educação física, pensando que a educação é um direito de todos, então nessa LDB nós temos, surge já, enquanto política educacional, o direito do aluno a ter um ensino gratuito nas escolas públicas. E lá no seu artigo 22 S.LDB sobre a educação física vai apresentar a seguinte questão, será obrigatória a prática da educação física nos cursos primário e médio até a idade de 18 anos. Então veja, temos aqui no ensino primário a educação física, no ensino médio, mas o ensino superior ainda ela não comparece. Aí nós entramos aí tentando continuar uma linha histórica de forma breve. O regime militar que então vai preponderar na década de 1960 e 1970 até meados de 1980. Aqui nós teremos então a lei 5692 de 71 e é muito importante compreender que essa lei não... Alguns autores trazem como lei de diretrizes e bases, mas ela não é uma lei de diretrizes e bases da educação, ela é uma lei educacional que complementa a LDB 4024-61. A característica mais marcante da 5692 de 71 também é o curso profissionalizante e a extinção de disciplinas como história e geografia que foram substituídas por educação moral e cívica, estudos sociais e cria e cria os ensinos de primeiro e segundo graus. Então as pessoas da nossa idade estudaram no segundo grau. Hoje temos ensino médio, mas nós somos dessa lei de 5692 e onde você terminou seu segundo grau? Perguntavam para a gente. Então é uma mudança de nomenclatura, de estruturação, mas que traz a característica da educação física militarizada ainda por conta do próprio regime militar, que vai também estar a concepção da moral e cívica do homem forte e robusto ainda prevalecendo na nossa educação física escolar, saber receber ordens de forma dócil, estar disposto para o enfrentamento dos problemas e servir à pátria. Então essa é uma concepção que foi aí perdurando até meados da década de 1980. essa educação física, Giraldelli Júnior diz que é uma educação física pedagogicista, sim, tem uma pedagogia porque ensina alguma coisa, muito embora seja apocalíptica, porque ela está acima das desigualdades e contradições de classe e os problemas que hoje incomodam a educação física enquanto campo de conhecimento e conteúdo escolar. com a 5692 nós temos a partir dela um decreto que é muito importante, está no nosso material, o 69.450 que regulamenta a educação física, determina os objetivos e o currículo da educação física na escola. Então vejam lá, o que vai falar o artigo 1º? Educação física é atividade que por seus meios processos técnicos desperta, desenvolve e aprimora forças físicas, morais, cívicas, vejam como vai trazendo toda essa questão psíquica, às vezes sociais do educando constituindo os fatores básicos para a conquista das finalidades da educação. E a educação esportiva e recreativa integrará como atividade escolar regular o currículo dos cursos de todos os graus de qualquer sistema de ensino. Agora nós temos o ensino superior da educação física e veja que também além de trazer essa concepção de bom cidadão, ainda nós temos uma educação física esportivista. Então a década de 70 e 80 vai ser muito influenciada pela preparação do atleta na aula de educação física para representar o Brasil em jogos olímpicos e ter essa formação atlética dentro da nossa educação física. na transição democrática o que é importante então nós pensarmos aí a primeira unidade para a disciplina que nós temos a constituição de 1988 que essa é a constituição cidadã. Ela vai permitir então que tenhamos um direito subjetivo garantido e isso remete a entender que a partir dessa constituição nós temos o direito de reclamar pelo direito por isso é um direito subjetivo é um direito garantido por lei e eu enquanto cidadão eu posso buscar o advogado reclamar perante autoridade ou as autoridades o descumprimento desse direito. A partir de 1988 teremos conferências mundiais uma importante uma conferência mundial sobre educação importante de Juntien de 1989 que vai desdobrar lá na LDB nossa LDB que é a segunda LDB 93-94 de 1996 que vai então ter o caráter apresentar o caráter da educação física enquanto conteúdo escolar integrado à proposta pedagógica da escola então o contexto escolar a educação física enquanto uma disciplina que tem uma certa sistematização e tem conteúdos a serem tratados ela foi reconhecida a partir dessa última LDB que vigora até hoje existem muitas mudanças na lei é importante que o aluno busque no material nós temos disponível o link para que estejam verificando as alterações ocorridas durante esses 22 anos de existência da nossa última LDB um outro ponto importante a partir da constituição de 88 é a gestão democrática então agora nós podemos participar da gestão e do planejamento público e também o atendimento aos portadores lá na lei está portadores ainda de deficiência na constituição não foi mudada essa nomenclatura embora hoje a gente fale de alunos com necessidades especiais educacionais mas lá na lei ainda está portadores de deficiência e comparece então também que é uma questão importante para nós pensarmos a educação física o portador o aluno com necessidade especial ter esse direito a educação uma educação que vai permitir com que o aluno tenha professores acompanhantes e possa participar de forma inclusiva dentro do sistema educacional regular então assim pensando um pouco sobre a educação física nesse contexto eu vou pautar algumas leis aqui é importante que vocês procurem verificar então nós vamos ter aí uma lei do Conselho Federal de Educação resolução 3 de 16 de junho de 87 que vai fixar os conteúdos mínimos para o bacharelado licenciatura na educação física é uma lei norteador repito de novo a lei a LDB 93 94 de 96 1996 que dá diretriz ao norte do trabalho educacional é uma política educacional a lei 96 96 de 1º de setembro de 98 que regulamenta a profissão de educação física e cria os respectivos conselhos né conselho federal conselhos regionais de educação física e temos também a resolução do Conselho Nacional de Educação é Conselho de Ensino Superior de 7 resolução 7 de 2004 que vai instituir as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação em educação física em nível superior de graduação plena então nós hoje temos um pensar em políticas educacionais nós temos aparatos legais que possibilitam e permitem o trabalho da educação física na escola que é o foco da licenciatura mas também entender que o trabalho do Batarelo também tem essa política educacional que vai estabelecer os critérios para o exercício da profissão que não é no ambiente escolar que são em academias em outro nicho de mercado né então assim a chama atenção ainda que existe uma resolução também do 1º de julho de 2015 que define as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior então esses documentos estão disponíveis lá na plataforma o aluno vai utilizá-los então depois para poder realizar as tarefas necessárias que a gente tem que a gente está propondo lá no final da disciplina assim a grosso modo não sinteticamente seria isso uma linha temporal e pensar na construção da política educacional no Brasil Patrícia e alunos professor ótimo essa construção e você aprende você verifica que isso reflete diretamente na escola a evolução da educação física ou da atividade recreativa ou das escolas que no pensar das pessoas que tem alguma dificuldade que você falou de portadores já é outra outra nomenclatura mas não é só as pessoas que tem alguma dificuldade de acesso às vezes uma pessoa que está com o pé quebrado às vezes uma pessoa idosa também deve ser repensado esse planejamento e a educação física faz a gente olhar nisso o repensar no desenvolvimento cognitivo do ser humano nessa evolução então nesse sentido depois desse histórico dessa atualização que você nos trouxe aqui então a pergunta que ficou assim no ar dentro da disciplina dúvida que foi colocada em xeque em questão então hoje a educação física tem um um novo papel e qual que é o planejamento público frente essas essas políticas educacionais que a gente vai descobrindo vai evoluindo não pela necessidade imposta de estado para as pessoas mas as necessidades das pessoas e da própria evolução né agora com o advento da tecnologia os seres humanos tem mais aparatos tecnológicos como que isso faz esse encaminhamento todo o processo de educação física o repensar né qual que é esse papel do planejamento né do repensar dessa novo desenvolvimento e a política educacional onde ela pode entrar e fazer a diferença né como já fez dentro desse processo histórico né professor Ângelo muito bem apresentado por você né se nós nos remetermos a constituição de 1988 então ela se torna uma constituição cidadã e democrática porque ela tem essa previsibilidade de nós participarmos dos processos de construção e planejamento das políticas educacionais no Brasil o que remete a educação física e o que a gente tem colocado assim até no próprio material a gente buscou organizar é essa discussão da finalidade ainda da educação física no âmbito escolar então veja um elemento norteador dentro do ambiente escolar nós seria teríamos aí o projeto político-pedagógico que vai compor então um elemento base para que a gente compreenda quais são essas necessidades qual é o público que participa dessa escola quais são os anseios da comunidade que estão no entorno dessa escola ou dessa comunidade que faz parte da cidade onde essa escola está e como que então a gente organiza a educação física enquanto atividade corporal e reflexiva a respeito da nossa presença desse movimento no mundo enquanto homem que tem um corpo possui um corpo e se movimenta a partir dele como que nós construímos então as diretrizes a partir dos elementos que fazem parte desse contexto onde este aluno está então o planejamento o projeto político-pedagógico é como disse um aluno lá de Laranjeiras é a alma da escola ela vai traduzir todas essas questões são elementos norteadores para que o professor a planeje então por isso que nós propomos no material que os alunos busquem compreender então os critérios de trabalho a partir do projeto político-pedagógico como elaborar um projeto político-pedagógico e qual é o nosso papel enquanto professor de educação física essa é a grande preocupação muitas vezes a educação física não comparece nesse projeto político-pedagógico como se ela não existisse na escola então e o professor de educação física não sabe qual é a concepção de mundo que esse projeto político-pedagógico da escola onde ele está trabalhando qual é a concepção de mundo que esse projeto político-pedagógico defende que ser humano quer construir como atuar a partir das possibilidades que a educação física promove no ambiente escolar bom essa é uma questão local a questão mais ampla global a nossa preocupação é com o plano nacional da educação nós temos um plano nacional da educação em vigência até 2024 e esse plano também não traz a educação física e escolar como uma política educacional fica muito restrito ao plano nacional da educação a questão desportiva muito voltada ainda ao desenvolvimento de talentos então eu até coloco lá na terceira unidade de estudo a disposição material para que a gente compreenda então essa falta de reflexão a respeito da educação física escolar no nosso plano nacional da educação o nosso plano nacional da educação é uma política de estado então não é uma política de governo é importante pensar a educação física nesse contexto uma política de governo ela vem e passa quando o governo acaba acaba a política vamos pensar algumas o plano nacional tem uma continuidade seria uma forma da sociedade brasileira estar firmando um pacto a longo prazo para alcançar metas melhorar estruturas garantir esses direitos que foram então pontuados lá na constituição de 1988 a nível da educação e a educação física infelizmente fica meio negligenciada ainda então quando a gente pensa lá no começo do século passado que a educação física quando o Anísio Teixeira já fazia essa reclamação junto com os pioneiros há 100 anos atrás quase que a educação física estava sendo esquecida ainda temos essa lacuna para ser preenchida enquanto política de estado ela comparece mas comparece muito timidamente então o papel do planejamento estaria voltado para essa questão e a questão também de que o profissional de educação física precisa estar envolvido no controle social das políticas educacionais e por dentro das leis para que participe dos debates que ocorrem a respeito da própria estruturação do currículo dos cursos superiores da educação física e da educação física dentro da escola e daí seria isso temos esses caminhos buscar no plano nacional e olhar para o nosso planejamento interno da educação física na escola que é o que está mais perto da gente Obrigada professor pelas suas colocações frente a isso professor a gente vai descobrindo e pontuando que existem alguns desafios para a educação física então eu pergunto a você e no contexto atual qual o desafio ou os caminhos que a educação física vai percorrer dentro desse contexto na atualidade na modernidade para que seja um olhar repensado para o indivíduo escola para o indivíduo e a importância do professor de educação física no contexto escolar ele tem um olhar que ele não é meramente o professor que vai fazer uma recriação ou fazer regras de jogo é um desafio colocar esse professor de educação física no apoio escolar e no desenvolvimento do aluno então eu acho que eu nem sei pontuar nesse pouco tempo nesse contexto que você delineou na história existem vários desafios não se pode colocar pontuar alguns promessos interessantes para nós aqui professor diante das dificuldades do nosso profissional não só do nosso profissional mas de todo o processo público do nosso professor da pedagogia daquilo que você quer da escola e daquilo que a sociedade almeja que é uma troca muito bem Patrícia então os desafios atuais pensando juntamente com o Lino Castellani nós temos alguns vídeos ali na plataforma o Lino Castellani ele já vem discutindo a respeito da política educacional há muito tempo a preocupação dele é realmente em fortalecer a área que essa área tem esse reconhecimento enquanto política pública seja uma política voltada para melhoria e gratuidade envolva todos os alunos enfim então pensando nesse contexto no contexto atual no que nos desafia é justamente isso nós promovermos a discussão para que existam políticas educacionais e da educação física que possam colocar a educação física na sua no seu devido lugar digamos estabelecendo assim quais são as finalidades da educação física para a escola ela tem que estar fortalecida via lei de diretrizes e bases se a gente pensar hoje nós temos aí uma uma reforma do ensino médio a educação física cai fora como disciplina no primeiro momento depois ela retorna mas ficando muito a critério dos alunos deve ser no primeiro segundo terceiro ano do ensino médio então a educação física fica como uma atividade às vezes curricular em conteúdo como tapa-buraco jogada num canto e assim alheio a sua finalidade enquanto conteúdo escolar com uma série de conhecimentos a serem transmitidos e que a gente pode então discutir com os alunos e promover para eles uma variedade de conhecimentos que vão enriquecê-los enquanto ser humano então essas políticas educacionais muitas vezes como eu falei do plano nacional de educação não vai comparecer essas questões é como se a educação física fosse um momento de lazer mas não é um momento de lazer é uma disciplina que tem um conhecimento acumulado historicamente que vai promover então esse desenvolvimento do ser humano e que existe essa possibilidade de estarmos fazendo essa transposição didática do que ela tem como conteúdo e podemos pensar nisso no próprio ensino superior nós não temos educação física hoje no ensino superior e pensando vamos pensar assim então o médico não precisa saber administrar um 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 programa de atividade física voltado ao cuidado com a saúde um advogado também não precisa dos conhecimentos da educação física para que ele tenha uma vida muito mais regrada e com uma certa qualidade de vida a educação física vai trazer esses conhecimentos não para prepará-lo somente para atividade física mas o compêndio de conteúdos permite que o homem compreenda o seu ser movimentar então seria necessário pensar nessas questões esses são os desafios e nós temos aí também uma proposta ali na na quarta unidade de compreender uma discussão também que foi disparada pelo Conselho Nacional da Educação em 2015 a respeito da unificação do curso de bacharelado de licenciatura houve essa discussão durante dois anos por fim o Conselho Nacional da Educação não se pronunciou mais a respeito disso porque existem muitas controvérsias controvérsias perdão mas eu trago o texto ali inclusive o texto que eu apresento é um texto de minha autoria com minha esposa ela faz parte da história então a gente construiu junto esse texto e esse texto foi apresentado em um evento se eu não me engano em Campinas então fomos para Campinas e para trazer essa discussão a respeito da unificação eu trago isso porque também é um desafio eu acredito que essa discussão hoje ela está acomodada mas ela faz parte da própria demanda da área a questão da reformulação da educação física é conter as duas formações de graduação bacharelado e licenciatura então eu sempre coloco assim para os alunos eu não sou partidário nem da unificação e nem da separação eu acho que cada área e isso aí o Mauro Bet vai ajudar a gente disponibilizar um vídeo assistam o vídeo lá ele vem falando ele vai nos auxiliar a compreender que cada área tem sua especificidade especificidade é porque a gente não quer que unifique mas é necessário então que o acadêmico hoje faça essa reflexão da importância dessa unificação ou não pode ser que seja um discurso que não retorne para a pauta qual a necessidade de compreender isso ou a necessidade então também de unificar ou manter o curso como está então não quer dizer que vai ter essa unificação mas é um desafio também que movimentou um grande rol de autores no Brasil todo e o Conselho Nacional da Educação que esteve permeando a discussão então os desafios seriam esses obrigada já temos duas perguntas mas nós temos um outro quesito professor se eu gostaria de responder as perguntas temos uma da Viviane e depois do Amarildo a da Viviane o senhor quer o que falamos da atividade de pesquisa o senhor quer pontuais a professora a professora a professora a Viviane pergunta assim em relação a este olhar das políticas públicas e planejamento escolar comente como poderíamos abordar as percas da educação física dentro da escola diminuição de aulas perca de aulas dentro do ensino médio sendo optativa entre outros como poderemos fazer educação física como a importante disciplina perante as políticas e as leis o professor trouxe alguns pontos interessantes um dos pontos que eu acho Viviane só entrando fazendo uma discussão que é interessante nós colocarmos aqui a educação física é corpo e movimento hoje nós temos a questão da tecnologia que eu pontuei para o professor e algumas crianças elas são mais tecnológicas elas deixaram a rua por questões de proteção de segurança hoje elas estão mais assim pessoas dentro da casa isso causou um impacto então uma das consequências no meu humilde ponto de vista sem um conhecimento como o professor Ângelo colocou aqui de estudo que ele é na formação a gente já vê na questão da obesidade infantil mas eu vou deixar que o professor Ângelo e colocamos essa discussão no grupo para que faça parte de uma reflexão maior dentro do contexto da educação física é então vejam como que nós podemos atuar porque a gente fica com essa preocupação tá mas que frente então eu posso atuar para que possamos mudar a situação eu vou tentar nós temos vários momentos aí de encontros e discussões a respeito do próprio curso de educação física do próprio elaboração das políticas educacionais fóruns importantes estão acontecendo de forma periódica então é importante que o profissional de educação física esteja sempre envolvido nessas questões leve para a discussão nós tivemos aí para a elaboração do plano nacional de educação as conais são as conferências que foram ocorrendo em vários locais do Brasil e vejam então ficou a educação física um pouco desamparada nesse nosso plano nacional de educação ela ficou com pouca visibilidade quando eu falo educação física eu falo da educação física escolar isso que tem que pensar porque a questão da esportivização do lazer elas comparecem muito no plano nacional a questão da educação física escolar dá a impressão que ela está dentro da escola e a gente não consegue perceber que está sendo falado a respeito dela nas nossas políticas então é importante que a gente participe desses momentos de encontros que ocorrem nas nossas regiões nós tivemos há pouco tempo aqui teve um fórum perdão eu não vou lembrar o nome do fórum mas acho que faz uns dois, três meses atrás nós tivemos um fórum educacional eu não pude participar inclusive mas acredito que muitos professores de educação física foram esses momentos a gente tem que estar antenado para que a gente possa contribuir então com essa produção da política porque o Estado permite então esse momento de encontro em virtude da própria Constituição Democrática de 1988 que permite então a gente construir e planejar de forma coletiva a política educacional e a política pública no Brasil mas nós temos que participar então eu participei das Conais tem ressalvas também porque muito daquilo que a gente solicitou na Conai não compareceu no documento porque eles fazem um filtro e vocês sabem que é uma relação política muito complexa então essa disciplina vai trazer essa questão do poder também porque muitas vezes não preponderam então as nossas escolhas e solicitações porque a gente na elaboração da política educacional vai envolver interesses interesses até de classe e também corroboram para a questão a questão da hegemonia a hegemonia de alguns grupos que fazem prevalecer interesses interesses que vão estar voltados a determinados resultados mas o importante é a gente então pensar voltando ali na questão do planejamento eu acho que o primeiro passo é a gente ter uma educação física escolar bem estruturada profissional bem informado e informado que ele tenha conhecimento daquilo que cabe a ele e o que cabe a área dentro do contexto escolar quais são os implicativos dessa atuação desse profissional dentro da escola e lá na escola ele estar envolvido com o planejamento direto com o projeto político-pedagógico com o entorno da escola com a comunidade escolar e daí a partir desse momento de construção de um planejamento local também estar intervindo nesse planejamento mais global mais do estado que vai envolver até políticas internacionais mas para isso a gente precisa então estar muito seguro a respeito das leis compreender o papel da política pública para a educação física no Brasil e esses seriam alguns meios da gente estar assim imediatamente atuando enquanto profissional de política pública a longo prazo participar aí dessa vida mais da produção da política pública que seria estar envolvidos com a questão da elaboração de projetos de lei junto a câmara de vereadores eu já vou entrar aqui na última tarefa até falar sobre a tarefa que a tarefa aprova que a pesquisa que já é bem nesse sentido buscar junto a casa de leis as leis que existem no município e a partir desta lei é verificar se ela está sendo executada que entra muito no rol da implementação da política pública muitas vezes a política pública é elaborada e existe mas ela não é implementada no município ou na escola que isso você é muito carismática uma pessoa bondosa não foi tão excelente eu acho a explanação mas espero que eu tenha resolvido obrigado é bondade sua o Amarildo também fala então a curto prazo seria isso Amarildo a gente também estar aí envolvido só para retomar tentar se envolver tentar não o projeto político-pedagógico o professor de educação física deve participar ser participante ativo na produção deste planejamento local da escola então isso é muito importante a longo prazo se envolver nas questões que dizem respeito a própria educação física escolar nós perdemos o campo no ensino médio mas o que nós poderíamos estar fazendo é participando desses fóruns e reivindicando nós temos como elaborar projetos de leis e encaminhar para o Congresso Nacional através de assinaturas digitais então acho que é a mobilização não é acho é a mobilização da sociedade civil ela é fundamental então para que a gente estabeleça esse fortalecimento do ordenamento jurídico porque daqui a pouco não precisa mais no ensino médio daqui a pouco a educação física uma aula por semana no ensino fundamental anos finais já é necessário daqui a pouco não tem mais também então estruturar a nossa área a partir dessas questões você ter o teu planejamento enquanto professor muito bem estruturado sabendo o que está fazendo isso vai possibilitar então que a gente possa fortalecer a área aí o Marildo pergunta aqui quanto a administração municipal CREF envolve-se na questão salarial dos professores de educação física ou fica a carga da administração pública então vai ficar a carga da administração pública se for educação física o cargo do for de professor de educação física ele for professor da educação física no município atuando no ensino primário no ensino fundamental primário do tempo lá do voltei lá no D. Pedro VI D. João VI D. Pedro II mais ou menos perdão então o ensino fundamental anos iniciais então o professor de educação física atua como professor de escola e o CREF não vai aí a política da carga da administração pública mas nós temos a questão da educação do salário lá na prefeitura ela tem que estar condizenta ao piso nacional então o professor de educação física não pode ganhar menos que o piso nacional aí é uma questão de mobilização junto aos sindicatos servidores do município que representam a classe dos professores ou os funcionários da prefeitura agora quando esse professor ele trabalha na prefeitura e ele atua como educador físico ou CREF daí pode fazer essa intervenção sim então vai depender de qual é o cargo né qual é o cargo que que existe a nível do executivo municipal né que o legislativo então aí sancionou aí como está atrelado a essas questões nós temos a atividade que é a atividade da prova né que é uma pesquisa que eu solicitei essa pesquisa então tem acho que talvez seja até essa questão né a pesquisa promover essa atuação imediata de vocês para que vocês verifiquem escolham uma política educacional que ocorre no município a partir da escolha dessa política educacional né vocês poderem apresentar a lei que ampara essa política educacional só que uma política educacional para a educação física vamos pegar o exemplo aqui então do Amarildo ali né temos o cargo criado lá na Câmara de Vereadores do profissional de educação física o que ampara a criação do profissional do professor de educação física anos iniciais na prefeitura é a LDB 93 94 96 então você no teu município vai buscar uma lei que exista e que esteja ocorrendo lá no teu município é que ela foi foi sancionada pelo executivo e vai apresentar a partir desta lei o decreto municipal né política pública então política pública é a criação do cargo do professor de educação física apresenta o artigo ou decreto que subsidia a política pública da criação do cargo que é a LDB 93 94 e a lei que cria esse cargo lá na casa de lei do município né no legislativo municipal então digamos que a casa de lei então vocês vão buscar essa lei a lei da criação do cargo de professor de educação física para os anos iniciais do ensino fundamental aí nessa última unidade então eu vou pedindo lá as parcerias envolvidas na criação de cargo desse cargo não tem talvez não tenha parceria envolvida da criação de cargo talvez tenha precisa verificar isso você tem alguma agência que vai financiar essa criação de cargo ou pagamento desse professor nós temos o nós temos o FUNDEP não é uma agência financiadora mas é um regime de colaboração entre o estado entre a união entre a união e o município dá para estar pontuando essa questão também agentes envolvidos na elaboração da política pública então seriam os vereadores o conselho municipal de educação então por isso que é importante olhar a lei de repente o conselho municipal de educação ele não atuou na elaboração desse cargo apenas foi um projeto feito pelo prefeito quem foram os agentes envolvidos para a criação foram os professores de educação física que solicitaram junto à câmara a criação do cargo e eles elaboraram um projeto de lei encaminharam solicitando então vem nessa questão que a gente estava discutindo até que ponto nós estamos atuando enquanto agentes políticos na produção da política na fiscalização da política pública educacional da educação física e verificando se essa política está ocorrendo e aí eu peço sim ainda na questão órgãos de controle social tem algum órgão que está controlando tem o conselho municipal da educação que controla a criação do cargo participação da sociedade civil ocorreu ocorreu tais entidades participaram da criação dessa lei e daí como ocorre a política pública existe o cargo esse cargo está sendo efetivado sim ou não o cargo existe mas o professor não foi contratado não é feito concurso e daí a gente não preenche seu cargo então a lei existe mas ela não é colocada ela não é colocada em ação e nós enquanto cidadãos residentes do município a gente nem sabe que a lei existe ou sabe que existe e a gente não não busca então fazer esse direito subjetivo ser ser exercido fazer com que essa lei se cumpra que exista ser profissional porque o cargo está criado vou dar um exemplo tem um município que eu conheço não vou dizer o nome que tem o cargo e o estagiário da universidade que dá aula como estagiário ganha 400 reais por mês e é uma briga nossa então é por aí a gente tem que saber como estão acontecendo as políticas públicas se elas estão se efetivando como que a educação física é posta no município se tem previsibilidade de ensino integral atividades em contraturno como conteúdo da educação física escolar assim por diante então essa vai ser uma pesquisa realmente que vocês precisam fazer e no município de vocês verificar quais são um outro exemplo é o projeto político pedagógico você pode pegar o projeto político pedagógico de uma determinada escola e analisar todos esses pontos a educação física consta nessa escola no projeto político está sendo cumprido então a concepção de mundo da educação física é trabalhar o desenvolvimento integral do indivíduo você vai lá na escola o professor está trabalhando a partir de uma perspectiva militar militarizada ou focado na esportivização e na competição mas o projeto político pedagógico diz outra coisa então pensando assim como que nós podemos atuar no campo das políticas públicas e se fazer presente essa presença do profissional fazendo valer o direito subjetivo então vai possibilitar algumas alterações mudanças acho que é aí que a gente vai conseguir então mudar esse cenário e é por isso que eu peço essa atividade e não faço prova para que vocês vejam em loco quais são as leis que existem se existem e se são cumpridas ou não então assim agradeço a todos tentei fazer uma síntese é bastante material vocês viram tentei também no material deixar assim uma forma sistematizada para não confundi-los e eu estou à disposição de vocês nos fóruns se vocês tiverem mais alguma alguma pergunta mais alguma dúvida ainda fico aqui e digo já de antemão que foi uma das coisas que aprendi com essa sua explanação a gente aprende muita coisa a gente pode ser um profissional de outra área na formação mas a gente vai captando informações uma das informações que eu captei é muitas vezes o projeto político pedagógico o PPP ele fala sobre uma coisa e lá em sala de aula é feita outra coisa então é importante não só profissional de educação física mas estar antenado no que é o que acontece em sala de aula exatamente pessoal nós vamos encerrando a nossa web agradeço a presença de todos o professor estará à disposição nos fóruns para tirar dúvidas uma boa noite e obrigado e aí Obrigado.